a todos, amém? Vamos colocar em pé abrir a Bíblia nos Salmos número 113 Aleluia Santo é o nome do nosso Deus poderoso Amém? Salmos número 113 Vamos lá Aleluia Louvai servos do Senhor Louvai o nome do Senhor Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre do nascimento do sol até o acaso louvado seja o nome do Senhor Excelso é o Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus quem é semelhante ao Senhor nosso Deus cujo trono está nas alturas que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado para assentar ao lado dos príncipes sim com os príncipes do seu povo faz que a mulher estéreo viva em família e que seja alegre mãe de filhos Aleluia vamos orar pedir para Deus abençoar o culto falar conosco Amém? Deus Pai Todo-Poderoso soberano nos céus e na terra Pai nós rendemos graças a Ti nesta noite ó Pai e pedimos Senhor ó Pai que venha Senhor Pai falar conosco aquilo que precisamos ouvir Deus manda Senhor a Deus uma abundante chuva de bênçãos sobre as nossas vidas ó Pai abençoa Senhor ó Pai o início do culto os louvores Senhor a pregação Senhor e a cada servo ó Pai que estiver assistindo Senhor ó Pai este culto Deus adentro os lares ó Pai e faça Senhor morada eterna Pai e nesta noite Senhor cura Senhor liberta Pai dos cativos todos necessitados ó Pai porque só o Senhor é Deus e só o Senhor tem poder nos céus e na terra em nome de Jesus Amém Amém? Podem se assentar quem estiver aqui e aqui os salmos começam com Aleluia ou seja louvado seja o nosso Deus e ele fala de um Deus poderoso de um Deus soberano um Deus que tem poder mas que todo esse poder do Senhor não impede dele se inclinar a terra e ouvir os necessitados e ouvir aqueles que precisam do Senhor diz mais bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre do nascimento do sol até o acaso seja louvado o nome do Senhor ou seja o Senhor não muda os louvores do Senhor tem que ser contínua na nossa vida em todo momento em todo lugar nós precisamos estar louvando esse Deus todo poderoso excelso ao Senhor acima de todas as nações e a sua glória acima dos céus e quem é semelhante ao Senhor nosso Deus cujo trono está nas alturas mas se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra ou seja o Senhor se preocupa com os seus filhos ele se preocupa comigo com você o que nós estamos passando o que nós estamos precisamos o Senhor está inclinado apesar dele estar nos céus nas alturas de todo o poder dele ele está preocupado de estarmos bem de estarmos completos não estarmos precisando de nada ele ergue o desvalido e do monturo necessitado para se assentar ao lado dos príncipes ou seja aquele que se acha incapaz que não pode que é impossível olha o que o Senhor faz assentar-se ao lado dos príncipes sim com os príncipes dos seus povos ele tem um lugar alto para os seus filhos aquele que confia no Senhor aquele que acredita no poder do Senhor aquele que exalta o nome do Senhor que reconhece o Senhor ele tem um lugar de exaltação preparado para nós e ele termina com essa mensagem maravilhosa que faz que a mulher estéreo viva em família e seja alegre mãe de filhos aleluia eu convido você a começar a louvar o Senhor porque Deus vai fazer a sua impossibilidade se tornar algo extraordinário amém que a sua impossibilidade igual essa mulher era impossível ter filhos será oportunidade do Senhor manifestar o sobrenatural dele na minha e na sua vida amém vamos levantar vamos louvar e agradecer o nome desse Senhor graça e paz igreja amém graças a Deus que o nome do Senhor seja louvado em todo momento em toda circunstância em toda situação o nome dele seja exaltado quer nós estejamos um dia bom quer nós estejamos um dia mal quer esteja chovendo quer esteja fazendo sol que o nosso que o nosso coração o Senhor sempre encontre um louvor de gratidão de adoração por tudo por tudo que ele tem feito por nós e ele fez o melhor que ele podia fazer por mim por você e foi dar o seu único filho no nosso lugar então nessa noite vamos exaltar o nome do Senhor Jesus porque todo preço já foi pago nosso papel hoje é adorar o nome do Senhor amém achou sua glória foi por amor foi por amor no seu sangue ter amor que grande amor naquela via dolorosa se entregou não mereço mas sua graça me alcançou eu me alcançou eu me enzou eu me enzou eu me enzou eu me enzo Deus é Manoel, estrela da manhã Poder de Deus, toda a vida Vim de vida, paz grande É Jardim, Santo, Nisal é o fruto Gavileu, Jesus, Jesus Gavileu Jesus, Jesus Sou sua glória, foi puro amor Foi puro amor Por seu sangue, ter amor E grande amor A gelaria dolorosa Te entregou Não mereço Mas sua graça me alcançou Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo ao seu amor Eu me rendo, eu me rendo Deus é Manoel, estrela da manhã Poder de Deus, toda a vida Poder de Deus, toda a vida Gavileu, Jesus, Jesus Gavileu, Jesus, Jesus Gavileu, Jesus, Jesus Que o nome do Senhor seja exaltado neste lugar, nesta noite Que Ele encontra em cada um de nós Ele encontra em cada um de nós Tudo aquilo que Ele busca Ele tem buscado Dia após dia Que são os verdadeiros adoradores Deixa o Espírito Santo Deixa o Espírito Santo te mover nesta noite Deixa Ele conduzir o teu louvor A tua adoração Deixa Ele conduzir todo esse culto Toda essa noite Deixa Ele fazer tudo aquilo que O Senhor já preparou O Senhor já preparou pra nós E que cada um de nós Tudo aquilo que respira Possa louvar ao Senhor nesta noite Todo sempre vem Louva o nome do Senhor A Criatura se derrame A Criatura se derrame Ao seu dester A sua voz O universo se destraica A Criatura se derrame Ao seu dester A sua voz O universo se destraica O nome do Senhor Toda a criatura se derrame aos seus pés Só a sua voz O universo se espalhe Não há outro nome Comparado, ó grande, eu sou E mesmo sendo Com tudo O que há em mim Comprestarei Que céus e terras bastarão Mas o teu nome é eterno Todo enjeito nombrará Ao ouvir teu nome Eu sou do nome Todo se compensará Louvado seja o teu nome Eu sou do nome E mesmo sendo Com tudo O que há em mim Comprestarei Que céus e terra Abraçaram 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 Mas o teu nome é eterno Todo jeiro dobrará Ao ouvir teu nome Que céus e terras bastarão Eu sou do nome Eu sou do nome Eu sou do nome Todo se compensará Louvado seja o teu nome Eu sou do nome Eu sou do nome Eu sou do nome E mesmo sendo Com tudo O que há em mim Comprestarei Que céus e terras bastarão Que céus e terras bastarão Mas o teu nome é eterno Todo jeiro dobrará Louvado seja o teu nome Meu santo nome Meu santo nome Todo se compensará Louvado seja o teu nome Meu santo nome Eu sou do nome Eu sou do nome Eu sou do nome Que nessa noite Você possa escutar A voz do Senhor Que você possa sair daqui Tendo entendido O que ele tem pra você Tudo que ele tem Pra sua vida Todos os planos Que ele tem pra você Que são planos de paz Que são planos de bem Que são planos de alegria O Senhor ele tem tudo Na palma das suas mãos E quando a gente ouve Quando a gente busca E quando a gente confia No que ele nos fala As bênçãos começam A correr atrás de nós E nós podemos começar A desfrutar De tudo aquilo Que ele já preparou pra nós Há muito tempo E que talvez Já estivesse retido Lá no alto dos céus Então que nessa noite Seus ouvidos Sejam abertos Em nome do Senhor Jesus E que você possa Entender E que você possa começar A viver Um novo ciclo Na sua vida Um novo tempo Uma nova história Uma nova fase Na presença do Senhor Na presença do Deus Todo-Poderoso Que ele possa te levar A lugares A situações que você Nem imaginou Esteja na presença dele Permaneça na presença dele E você vai poder viver Tudo aquilo que ele tem pra você Sai de tua tenda Ó filho meu Te mostrarei As estrelas do céu Sai de tua tenda Ó filho meu Te mostrarei As estrelas do céu As estrelas do céu Te mostrarei Será que podes Imaginar Tudo aquilo que sonhei Para ti E o meu O que minhas mãos fizeram Para ti E o meu Minha bênção Minha bênção Será Sobre ti Uma nova história Deus tem Pra mim Como você Um novo tempo Deus tem Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei Ouvi Ouvirei Ouvirei Te abençoarei Ouvi Uma nova história Ouvi Uma nova história Uma nova história Deus tem Pra mim Um novo tempo Deus tem Pra mim Pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei que Sua boca Te abençoarei Tudo aquilo que foi perdido Tudo aquilo que foi roubado Tudo aquilo que foi tirado das Suas mãos Entre agora na presença do Senhor E pode ter certeza, Ele tem poder para restituir na Sua vida Ele tem poder para trazer de volta aquilo que foi levado Ele tem poder para Te abençoar Infinitamente mais do que foi levado na Sua vida Ele tem poder para Te dar em dobro Ele tem poder para restituir Ele tem poder para trazer de volta A alegria que foi levada Então nessa noite, coloque tudo no altar do Senhor Coloque as Suas causas no altar do Senhor E Ele vai poder restituir Ele vai poder trazer de volta Ele vai poder começar um novo tempo na Sua vida Uma nova história, Deus tem pra mim Um novo tempo, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei em Sua boca, eu Te abençoarei Uma nova história, Deus tem pra mim Tudo aquilo que perdido foi Ouvirei em Sua boca, eu Te abençoarei Ouvirei em Sua boca, eu Te abençoarei Eu Te abençoarei Ouvirei em Sua boca, eu Te abençoarei Vocês que estão em casa Vocês que estão em casa, assistindo pela LARP Vocês que estão aqui na igreja Nessa noite tão abençoada, chuvosa Louvado e glorificado seja o nome do Senhor Amém? Fecha os seus olhinhos, ora Fala com Deus, pedindo a Ele Pra que venha falar com você nessa noite E ore pedindo pra que o Senhor me dê voz e autoridade Para ministrar a Santa Palavra Amém? Fala com o Senhor Querido e amado Pai Tua vontade, Autor Quando vou ministrar a Tua Santa Palavra Nunca fale de mim mesmo Mas o que eu falar Seja através do Teu Santo Espírito Não aquilo que quero falar Mas aquilo que o Senhor quer falar Fala Senhor Não aquilo que queremos ouvir Mas o que o Senhor tem para nos ensinar nessa noite Muito obrigada Eu, quem aqui está precisando de um milagre pra hoje Levanta a sua mão Pra hoje Amém? Todos nós precisamos de milagre todos os dias da nossa vida Só por termos despertado nesse dia com vida Nós estarmos enxergando, falando, ouvindo, andando Já é um grande milagre Nós estarmos respirando, já é um milagre Nós estarmos enxergando, é milagre Então todos os dias nós recebemos do Senhor milagres Amém? Quem crê que Jesus está aqui Levanta a sua mão, por favor Mas como que eu creio que Jesus está aqui Se eu não estou vendo Ele Você está vendo Jesus aqui? Eu também não estou vendo Então nós vamos provar que Jesus está aqui Amém? Como que eu creio que Jesus está aqui? Pela fé Eu não vejo Mas eu creio Então presta atenção Mateus 18, 20 fala assim Não precisa abrir sua Bíblia que no final nós vamos abrir Mateus 18, 20 fala assim Porque onde estiverem dois ou três Reunidos em meu nome Aí estou eu Onde estiver duas ou três pessoas O próprio Jesus falando Reunidas no meu nome Aí estou eu No meio deles Então Jesus está aqui Eu não estou vendo Mas eu creio que Ele está Pela fé Eu sei que Ele está aqui Por que irmão Guilmar? Porque a palavra de Deus fala que Ele está aqui O próprio Jesus Ele é a palavra E se Ele fala que Ele está aqui Ele está aqui Porque aí Ele fala mais Que Ele vela Pela palavra dEle Que é Ele Para que Ele se cumpra Na minha e na sua vida Então Jesus está aqui No nosso meio Amém? Se Ele está aqui Ele é o Senhor O único Senhor Que pode realizar milagres Não é verdade? No domingo a pastora Falou sobre isso Só Ele Jesus Pode operar milagres Por que irmão Guilmar? Só Ele Porque foi Ele O único Que morreu na cruz Por mim E por você Ele opera milagres Amém? Vamos para o livro De Hebreus 11 e 1 Então se eu não estou vendo Jesus Mas eu creio Que Ele está aqui Então é minha fé Que está em prática Eu coloquei a minha fé Em prática Para acreditar nisso Em Hebreus 11 e 1 Diz assim Ora A fé É o firme fundamento Das coisas Que se esperam E a prova Das coisas Que não se veem Eu espero Que Jesus está aqui Eu creio Que Ele está aqui Mas eu não estou vendo Isso é fé Coloquei a minha fé Em prática Você colocou A sua fé em prática Amém? Isso é fé Eu não preciso ver Para crer Eu não vi Que Jesus morreu Na cruz Eu não vi Ele ser crucificado Naquela cruz Eu não vi Ele morrer Por mim Ele morrer Por você Por causa Dos nossos pecados Mas eu creio Mas eu creio Direi a este monte Direi a este monte Passa Uma hora E fala Por que nós Nós não conseguimos Pastora Mostra Mostra bem De longinho O que é um grão De mostarda Faz favor Olhe bem Senão você não vai enxergar A pastora Se o Neiva Trouxe numa mensagem Eu guardei E de vez em quando Eu olho Para esse grão De mostarda Então ele está Falando aqui Se eu tiver fé Desse tamaninho Aí Eu vou falar Para o monte Passa-te daqui Atira-te no mar E ele vai fazer isso Aí ele fala Ainda para mim Para você Lá no livro De Lucas Capítulo 6 Lucas 6 Ele diz assim Dirieis A esta moreira Desarraiga-te Daqui E planta-te No meio Do mar E ela Vos Obedecerá Olha que coisa Tremenda Está isso No livro De Lucas 17 6 Se eu falar Se a minha fé For desse Tamaninho Desse grãozinho De mostarda Olha o tamaninho É quase que Insignificante Sem óculos Eu não enxergo Eu posso falar Para uma árvore Para uma Amoreira Arranca A tua raiz Daqui E planta-te No meio Do mar Vai acontecer Se eu tiver Uma fé Desse tamanho Está dizendo Jesus Para mim Para você Presta bem Atenção No que o Espírito Santo Está falando Sem fé É impossível Agradar A Deus Eu não consigo Agradar A Deus Se eu não tiver Fé Mas irmã Guilmar Por que Eu não recebo As minhas Bênçãos Será que A minha fé É menor Do que Esse grão De mostarda Nós vamos Falar sobre isso Irmãos No domingo A pastora Cristiane Ministrou Algo tremendo Para as nossas Vidas E ela Ela deu Praticamente Um estudo Teológico Mesmo Foi algo Que eu nunca Tinha ouvido Quando A nação De Israel Foi invadido Por pagãos Vou resumir Rapidinho Foi invadido Por pessoas Pagãs Que não Acreditavam No Deus De Israel Eles pegaram Dentro Do templo Onde era Sacrificado Ao Deus Único E verdadeiro Era Sacrificado Animais Puros Eles Começaram A sacrificar Porcos Que era Que é animal Impuro Para os judeus Até o dia de hoje O único Objetivo De sujar De macular O templo Do Deus Vivo De afrontar Esses pagãos Que dominaram Sobre a nação De Israel O único Objetivo Era Afrontar O Deus Vivo Mas a pastora Pregou Que um homem Que tinha cinco Filhos Se levantaram Com aquela Situação Que estava Acontecendo Em Israel E principalmente No templo Que foi construído Pelo grande Rei de Salomão E eles Lutaram E venceram Esses pagãos E qual foi A primeira Atitude Que eles Tomaram Uma atitude De fé Eles foram Limpar Santificar Aquele lugar Aquele templo E nessa Santificação Gerou luz A pastora Explicou Mas eu não Vou entrar Em detalhe Assista A ministração Da pastora Domingo Você que não Estava aqui Gerou luz E essa luz Quando eu E você Santificamos O nosso altar O nosso coração A nossa vida Arrancando Pecado Coisas erradas Que fazemos Quando nós Limpamos O nosso altar Gera em nós Uma santificação Vindo da luz Do próprio Deus Do próprio Cristo Mas a pastora Não é aí que eu quero Me ater Nessa ministração Mas a pastora Falou no finalzinho Da mensagem Que eu guardei bem No meu coração E na minha mente Porque a palavra Você tem que Trazê-la aqui Para você Não esquecer Ela disse Tudo aquilo Estava acontecendo Santificar o templo Limpar o templo As coisas maravilhosas Aconteceram Eles foram Cheios da luz De Deus Maravilha Mas aí ela falou No final da mensagem Que o que impede Porque ela falava De milagres O que impede Nós de recebermos O nosso milagre Ela disse assim É uma única coisa Ela frisou Aí eu Catei isso Para mim Para minha vida Para pôr em prática No meu dia a dia A única coisa Que impede O meu E o seu milagre É a incredulidade Nós estamos falando Do que? De fé De crer A incredulidade É o oposto De crer Eu não creio Eu sou incrédula Mas se eu creio Eu tenho fé E se eu tenho fé O milagre acontece Na minha vida E se eu tiver fé No tamanho do grão De mostarda Eu vou conseguir Conquistar o meu milagre Hoje Não é daqui a pouco É já Porque Deus O Deus que eu e você Servimos O Deus de Israel Um dos nomes dele É Deus já Ele opera já Amém? Presta bem Atenção Vamos falar aqui Um pouquinho Sobre uma mulher Essa mulher Está sendo falada Em tantos cultos Aqui Até em abertura De culto E eu fiquei Observando Eu falei Senhor Está falando algo Para nós Para a igreja Porque quando Uma palavra É bastante falada É porque o Senhor Quer Que eu tomo Posse Daquela verdade Na minha vida Para transformar A minha vida Presta atenção Ah Mas vai falar Disso de novo Não É porque o Senhor Quer que essa palavra Venha sendo Renovada Porque através Dessa palavra Ele ia fazer algo Tremendo na minha E na sua vida Nessa noite Presta atenção Vamos falar Em Mateus 9 21 De uma mulher Do fluxo de sangue Essa mulher Ela teve um encontro Tão tremendo Com Jesus Que a gente tem que parar E analisar Eu toda vez Que eu leio esse texto Eu me emociono Essa mulher Ela falava A palavra fala Que 12 anos Ela sofria De hemorragia Hemorragia 12 anos Ininterrupta Essa mulher Segundo a palavra Ela gastou Tudo que ela tinha Financeira Era uma mulher De posses Buscando médicos A ciência Nada resolveu A situação dela Essa mulher Tinha tudo Para desanimar Para deixar Para lá Para acostumar Naquela situação Que ela estava Vivendo Porque não era Só a doença física Que ela carregava Por causa da doença Ela era excluída Da sua família Da seu Se te Nos fala A Bíblia Não fala Se ela tinha filho Se ela tinha marido Mas ela Era excluída Da sua família Da sociedade Porque a mulher Naquela época Quando ela Mestruava Ela era considerada Impura E 12 anos Ela estava Nessa situação Impura Segundo O que as leis Daquela época Diziam Então não era Só física Era emocional Também Agora imagina A fraqueza Ela estava Fraca Debilitada Insegura Com medo Preocupada Meu Deus Eu vou morrer A ciência Não disse Que eu tenho Falou que eu não tenho cura Vou morrer Mas uma luz Uma luz Se acendeu Na vida Daquela mulher Como essa luz Pode se acender Na tua vida Hoje Agora Que é a luz De Cristo Ela ouviu Falar Que Jesus Que já tinha Feito tantos Milagres Estava passando Por ali Aí ela tomou Uma atitude Ela se levantou Daquela situação Que ela se encontrava E ela foi Ao encontro De Jesus Presta atenção Irmãos O que o Espírito Santo Nos fala Nessa noite Aquela mulher Tinha tudo Pra ficar na cama Dela lá Não tinha? Na cama Ela não tinha mais Fazer nada Ela estava Imagina a situação Física Emocional Daquela mulher Como muitos De nós Quando o problema É muito sério Seja ele Em qual Área De nossa vida For Física Emocional Relacionamentos Financeiro Não importa O problema Quando ele é Muito grande E que a gente Busca a solução Aqui na terra Pra esse problema Não resolve E se prolonga E se prolonga E se prolonga E se prolonga Muitas vezes A gente chega Até a desanimar Ah não E o que é pior? Escuta bem E o que é pior? A gente começa E pega aquele problema E traz pra nós Como se fosse Um bichinho De estimação Olha o que o Espírito Santo Falou pra mim Quando eu estudava Como se fosse Um bichinho De estimação Aí eu começo A acariciar Aquele problema E não faço Nada Ah se eu tenho Uma dor É física Ah Eu começo A acostumar Com aquela dor Aí eu começo A acarinhar Ai essa Minha dor Na perna Aí eu tomo Pós Ai essa Minha dor Na perna Vocês estão entendendo? Se é um problema Um conflito No lar Ah Meu marido Estou só casado Pela mais de 30 anos Não vai mudar não Aí eu aceito Meu marido Do jeito que é Mas não dobro Meu joelho Nem falo Que o meu senhor Muda essa situação Ah O meu filho Minha filha Carreguei nove meses No meu ventre Aí meu filho Eduquei Cuidei Zelei Aí quando chega adulto O adolescente Vai pra caminhos Que não é certo Aí eu oro Um dia Dois dias e meio Um dia e meio Dois dias e meio Ah Vou desistir Vou desistir Dessa menina Desse menino Ah não vai mudar não Ah não E se é um menino Que vai pras drogas Uma menina Que vai pras drogas Aí eu começo A reclamar pros outros Meu filho Se envolveu com drogas Já tá no crack Já tá no crack Aí a outra pessoa Que tá ouvindo Fala Isso é grave Porque o meu filho Também começou E também tá no crack Não tem jeito não Aí eu começo A ouvir Essas vozes Qual é a voz Que você tem ouvido Na tua vida O teu problema Qual é E qual é a voz Que você tá ouvindo Que eu estou ouvindo Ou eu vou me levantar Diante daquela situação Seja ela qual for E vou me posicionar Contra ela Pra que ela bate E retirada Qual é a voz Que eu tô ouvindo A voz de Deus Porque o médico Já disseram pra mim também Médicos Procurei Tudo quanto é médico Em muita cidade Todos diziam O caso da senhora É de nascença A senhora não tem cura Procurei Meu marido Soube do médico Marília Nossa especialista Eu vivia nos Estados Unidos Fazendo curso Ortopedista Renumado Ele fez exame Falou A senhora não tem cura Não O problema da senhora É de nascença Era uma dor Irmãos Terrível Aí eu falei Bem pra ele Eu era novinha Convertida Eu falei Eu não tenho cura Pro senhor Agora eu vou começar A ouvir a voz Do meu Jesus Se eu tenho cura Eu não tenho E Jesus me curou Porque a última palavra É dele E essa mulher Agiu dessa maneira E isso não é pra mim É pra todos É pra todos Que creem Que tem fé No tamanho que seja Do grão de mostarda Amém Peço atenção Por que essa mulher Quando ela ouviu Falar de Jesus Porque aí ela começou Tomar uma posição Porque dizia consigo Essa mulher Falava com ela mesma Se eu Tão somente Tocar em suas vestes Ficarei sã Ela tomou uma atitude Imagina uma mulher Imagina o estado físico Daquela mulher E ela falou Se eu Tão somente Eu Não era o marido Que ia levar ela Não era os filhos Que iam levar ela Não era o vizinho Que ia levar ela Você tem um problema Na tua vida? Muitas pessoas Podem se unir Com você Em oração Pra que formando Essa corrente O teu problema Fique amenizado Ajuda A resolver esse problema Muitos intercedendo Ao mesmo tempo Por um único problema Resolve Isso é maravilhoso Mas não é que os outros Vão orar E você vai ficar sentado Em berços esplêndidos Não Se posicione Ela se posicionou Ela falou Se eu for Se eu tocar No vestido dele Nas vestes dele Eu vou ficar curado O que ela fez? O que ela está falando? O que ela fez aqui? Ela Profetizou Benção Para a própria vida Se eu for E tocar Vou ficar curado Isso é a nossa postura Diante do problema Se eu pegar Isso que está me afligindo Não é o meu problema não Se eu pegar isso Fala o que é isso Que está me afligindo Hoje E eu me posicionar Diante de Deus E colocar isso Diante de Deus Ele vai resolver O meu problema Porque ele Tudo pode Ele pode A ciência É limitada Aquele problema Lá Que eu tenho Com meus filhos É limitado O conflito Na família É limitado Mas o meu Deus Pode todas as coisas O meu problema Financeiro É limitado Para mim Ah meu Deus Deus não Deus não conhece Limite Jesus Não tem limite Ele opera Em todas as áreas Em todas as situações Em todas as ocasiões Ele opera E ele faz milagre Hoje irmãos Crer nisso Pelo amor de Deus Porque eu também creio E eu tenho recebido Grandes milagres Para mim Para minha família Eu tenho recebido Muitos milagres Porque a gente Precisa se posicionar Essa mulher Se posicionou E ela foi Irmãos E fez Exatamente O que ela Se propôs Ela fez O que ela Se propôs Ela foi Arrastando Eu fico imaginando Porque ela Tocou Segundo a palavra Estava nas orlas Do vestido De Jesus Embaixo Das roupas Da túnica Dele Essa mulher Eu não sei A Bíblia não fala Mas eu fico imaginando Para ela tocar Ela foi se arrastando Para romper Aquela multidão Que estava Sempre Em redor De Jesus Que onde Jesus Estava Tinha uma multidão Ela não podia Tocar em ninguém Porque ela é impura Todo mundo Naquela cidade Devia saber Que essa mulher Estava com problema Porque 12 anos Imagina Todo mundo Devia saber Ela foi se arrastando Sabe Se arrastando Irmãos Chega até os pés De Jesus Não precisa Se arrastar Se dobre Diante dele Se dobre Diante dele Que pode Ele pode E ela chegou Ali Até os pés De Jesus E ela tocou É o propósito Que ela teve Ela cumpriu Aquilo Se eu for Se eu me levantar Se eu pegar Essa situação Triste Deplimente Sem solução Para ciência Eu catar ela Nas minhas mãos E for Até Jesus E tocar Eu vou ficar curada Olha que mulher Irmãos Olha Essa mulher Quem olhava Para ela Devia ver Nela Uma fragilidade Tremenda Por causa Da doença Mas o espírito Dessa mulher Era guerreiro Forte Inabalável Ela só Ouviu Falar De Jesus E esse gesto Dela Olha que coisa Linda Que o espírito Santo Está falando Com o Moço Que esse gesto Nela Fez Jesus Parar Jesus Estava indo Até a casa De Jairo Porque a filha De Jairo Um grande Da sinagoga Estava enferma Muito enferma Jesus Estava indo Mas no meio Do caminho Quando ele Estava indo Essa mulher Aproveitou A oportunidade E tocou E Jesus Parou Irmãos Olha que o espírito Santo está falando Com você Faça Jesus Parar Para te ouvir Só tem uma maneira De você fazer Jesus Parar e te ouvir Faça Ele parar E te ouvir É a tua atitude É a minha atitude É a minha atitude Que faz Jesus parar Jesus está onde Hoje Irmãos Ele morreu na cruz Ele está sentado À direita de Deus Dia e noite Intercedendo Em meu Seu favor Não é? Quando eu tomo Uma atitude Que nem essa mulher Tomou E eu vou Em busca Do meu milagre Pela fé Deus pai Deus filho Para E começa A me Observar Te observar Isso é que Para Jesus Não é Blá 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 Não é Vim na igreja Vim na igreja É maravilhoso É tremendo É necessário Orar Ler a bíblia Falar com Deus É tremendo Mas o nosso Posicionamento Diante de qualquer Problema A nossa atitude Faz Jesus Parar Para nos ouvir Jesus estava andando No meio daquele povo Ele parou Parou Para ouvir Aquela mulher Para sentir Porque a palavra Diz que no momento Que ela tocou nele A fé dela Era tão grande O propósito Dela Vinha enraigado De uma fé Tão imensa E de um crer Tão grande Que a palavra Diz que dele Saiu virtude De Jesus De Jesus Saiu virtude E na hora Que saiu Essa virtude Do Senhor Jesus Diante Do posicionamento Daquela mulher Da fé Do crer Daquela mulher Imediatamente Imediatamente Ela foi curada Quer o teu milagre Se posicione Se posicione Diante de Deus Se comporte De uma maneira Para que Jesus Pare Para te ouvir E Jesus Voltando Ser Jesus Voltou Ele estava indo Voltou E vendo Disse Vendo a Disse Tem ânimo Filha Imagina Aquela mulher Devia estar Num desânimo Eterno Doze anos De fluxo De sangue Imagina o desânimo Daquela mulher Primeira coisa Que ele falou Para ela Tem ânimo Que quer dizer Força Vigor Tem ânimo A tua fé Te salvou O teu crer O teu comportamento Diante da situação A tua atitude O teu posicionamento Diante desse problema Você recebeu A tua cura Por causa disso Jesus Disse A tua fé Te salvou Jesus não só Curou o corpo Daquela mulher Jesus salvou Aquela mulher Salvou Levou ela De volta Aos braços Do pai Jesus salvou Aquela mulher Porque quando Eu e você Meus amados Nos posicionamos Diante de qualquer Situação E buscamos em nós Essa fé Esse crer De Jesus Ele não dá Só aquilo Aquele milagre Que eu preciso Não Ele acrescenta Coisas tremendas E novas Imagináveis Para mim E para você Na nossa vida Ele acrescenta Ele acrescenta Por que irmão Guilmar Porque somos Merecedores Não amor Não meus amores Porque ele é bom Porque ele é bom E porque a sua bondade E misericórdia Dura Para sempre Amém irmãos Presta bem atenção Jesus fortalece A nossa fé Sabe quando a gente Fica um pouco Enfraquecido Na fé Ai meu Deus Eu já orei tanto Por essa situação E começa a querer E começa a querer Ficar batido Ficar enfraquecido Jesus fortalece A nossa fé Também Pede para ele Jesus pode tudo Irmãos O que não pode É eu e você Ficarmos Dias Meses Anos Nessa situação Sem que ela Se resolva Tendo conhecimento De um Jesus Que tudo pode Isso não pode Acontecer Na minha E na sua vida Se eu tenho ele Eu tenho que me posicionar Para receber essa benção Sabe irmãos Quando estamos Cansados Desanimados A ponto de Desistir E ficar Aceitando Aquele problema Ali na minha vida Jesus Entra Mesmo E muda tudo Se eu me posicionar Jesus entra E muda Se eu me colocar Se eu me levantar Se eu não aceitar Aquela situação Se eu não querer Mais aquela situação Para a minha vida Se aquela situação Está me fazendo mal Por que Que eu vou querer Aquilo na minha vida E Lucas Irmãos 22 31 Disse também O Senhor A Pedro Que Jesus Trocou o nome De Pedro Jesus Disse assim Simão Simão Presta bem atenção Eis que Satanás Vos pediu Para vos Peneirar Para vos Ir andar Como Trigo Simão Simão Abre teu olho Se posicione Toma uma postura Porque Porque o Satanás Pediu Para mim Te peneirar Porque muitas vezes Na situação difícil A gente reclama A gente blasfema A gente murmura A gente critica A gente critica A igreja A gente critica O pastor A gente critica Os médicos A gente critica A situação A gente critica Tudo De ver se posicionar A gente fica acumulando Mais problemas Do que já tem Com o nosso comportamento Então Jesus disse Isso para Pedro Mas olha Olha o que Jesus faz Quando eu e você Deixamos nos chegar Até essa situação Não podemos deixar Se a situação Veio Eu tenho que me colocar Diante de Jesus Jesus já diz Lançai sobre mim Os vossos fardos Lança sobre mim As vossas preocupações Os vossos fardos Porque ele fala O meu jugo é suave O meu fardo é leve Lança 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 as dificuldades Problemas Para Jesus E aquieta o coração Aquieta o espírito Colocou na mão dele Aquieta até Deixa ele resolver Um dos versículos Que eu mais amo E que eu fiz dele Lema na minha vida Desde que me converti E que li ele Pela primeira vez Salmo 37 Verso 5 Entrega o teu caminho Entrega a tua vida Ao Senhor Confia nele E tudo ele fará Entrega na mão dele E ele vai resolver Junto com você Amém? Aí Jesus disse Para Pedro Quando Satanás pediu Para me te peneirar Simão Eu roguei por ti Para que a tua fé Não desfaleça Quantas pessoas Estão dentro das igrejas Com a sua fé Desfalecida Sem fé Sem ânimo Sem vigor Sem disposição Eu não estou falando Aqui de um dia Cheio de trabalho Porque todos nós Trabalhamos muito Eu tenho 74 anos Eu trabalho muito Fisicamente Tem dia que eu vou deitar Eu estou mortinha de canseira É verdade Não estou falando Disso aí Eu estou falando Ficar na situação Ali Esmorecido Naquela situação Daquela cansaço Físico e mental E emocional Porque aquela situação Não se resolve Aí Jesus fala Olha que coisa linda Mas eu rogo por ti Diante do Pai Para que Olha que coisa linda Para que a tua fé Não Desfaleça Mas que ela seja Revigorada Pensa para Jesus Revigorar As tuas forças A tua energia O seu vigor O teu ânimo A tua maneira de falar Diante da situação Que você está enfrentando Muda a tua maneira De falar Muda a tua maneira De pensar Saiba que Deus Tudo pode E vai te ajudar Vai me ajudar Muitas vezes A nossa vida Nós sentimos Muito assim É verdade Eu já me senti assim De chegar Diante de Jesus E não ter palavra Para falar Só chorar Só chorar Só chorar Só chorar Mas eu descobri Algo tremendo também De ver Falar o que não deve Fica quieto Chore Só chore Diante dele Porque a palavra Fala Que o Espírito Santo Pega Minha Tuas lágrimas E leva Elas Diante de Deus E traduz O que ela quer dizer Diante do Pai Então não fala O que não deve Não acumule Mais situações Graves Já no problema Mas enfrenta Mas enfrenta o problema Com fé Amém Irmãos Abre comigo A palavra De Deus No livro De Mateus Mateus 15 21 Olha que chuva Maravilhosa Vamos falar De uma outra mulher Pensa numa mulher 15 e 21 De Mateus E partindo Jesus dali Foi para as partes De Tiro E Sidon E eis que uma mulher Canareia Que saíra daquelas Cercânias Clamou Dizendo Senhor Filho de Davi Tem misericórdia De mim Que minha filha Está miseravelmente Endemoniada Mas ele lhe respondeu Palavra Mas ele lhe respondeu Palavra E os seus discípulos Chegando Não Pera lá Pera 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 que eu fiquei Uma folha Está certo Verso 23 Mas ele Não lhe respondeu Palavra E os seus discípulos Chegando ao pé dele Rogaram-lhe Dizendo Despede-a Que vem Gritando Atrás de nós Porque ela Estava gritando Jesus Filho de Davi Tem misericórdia Filho de Davi Tem misericórdia De mim Aí os discípulos Ficam incomodados Com aquela mulher Manda Fala Com essa mulher Manda logo Ela embora Para parar De ficar gritando Acho que ela devia Ter uma voz Que nem a minha Voz de FM Assim E ele Respondeu Respondendo Disse Para ela Para a mulher Eu não fui Viado Senão as ovelhas Perdidas Da casa De Israel Aquela mulher Gritava Jesus Filho de Davi Tem misericórdia De mim Essa mulher Ela não fazia parte Do povo de Israel Mas essa mulher Sabia Quem era Jesus E segundo a palavra De Deus Segundo os mapas Que ela era De tira e se bom Essa mulher Estava num lugar Bem longe Da onde ela morava Jesus Não estava perto Mas ela foi até ele E ela começou a gritar Que a multidão Era grande Ela começou a gritar Jesus Filho de Davi Tem misericórdia de mim Aí Jesus Parou Para ouvir Aquela mulher Olha aí Ela fez Jesus Parar O que ela gritava Incomodou Os discípulos Mas não incomodou Jesus Irmãos Nós não Incomodamos Jesus Às vezes O nosso comportamento Incomoda As pessoas Que estão No nosso redor Até da nossa Própria família Mas Jesus Nós nunca Incomodamos Pode gritar Ah Jesus Não é surdo Grita Tem dia que eu preciso Eu grito Grita Ah mas ele não é surdo Emanguilmar Eu sei que ele não é surdo Essa mulher gritava 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 E Jesus parou Para atender Aquela mulher Mas olha o que Jesus falou Eu não fui enviado Senão as ovelhas Perdido Da casa de Israel E você Não faz parte Dessas ovelhas Jesus quis dizer Você não faz parte Dessas ovelhas Você é uma estrangeira Aqui é para mim Você vê Que nós não somos Da descendência De Israel Mas nós fazemos Parte pelo sangue Do cordeiro Dessa descendência Desse povo santo Separado Pelo sangue Do cordeiro Mas ele quis Testar aquela mulher Você não faz parte Eu não vim Mulher Para você Eu vim nesse mundo Para as ovelhas De Israel Mas aquela mulher Podia virar as costas E ir embora Não podia? Ai meu Deus Mas que falta de educação De Jesus Né? Ai meu Deus Quantos anos Eu vou naquela igreja Ora os pastores Ora todo mundo Hoje estou ficando Até sem cabelo De tanto que os pastores Põem a mão na minha cabeça Os livros Não recebo benção Jesus não me escuta Aquela mulher Nem se abalou Com o que Jesus falou Olha bem Então chegou ela Sabe o que ela fez Quando Jesus falou Ela se prostrou Diante dele E adorou Ele Olha aqui Olha o que eu e você Estamos aprendendo Você tem esse problema Que está aí Te afligindo Você tem se prostrado Diante de Deus Você tem se prostrado Eu tenho me prostrado Diante dele Então chegou ela E o adorou Dizendo Socorre-me Senhor Eu sei Que eu não sou Das ovelhas de Israel Mas socorre-me Senhor Eu preciso Do seu socorro Eu preciso Da tua ajuda Me ajuda Pelo amor de Deus Senhor Me ajuda Então chegou ela E o adorou Verso 26 Ele porém Respondendo Disse Olha o que Jesus Disse para ela Ah mulher Não é bom Pegar o pão Dos filhos E deitá-lo Aos cachorrimos Não é bom Mulher Eu pegar do pão Que eu tenho Para as ovelhas De Israel E lançar Para o estrangeiro Com essa Eu acho que qualquer um Ia embora Não ia Aquela mulher Não se abalou Porque ela saiu Da casa dela Para buscar A solução Para a cura Da filha dela Aquela mulher Sabia o quanto Ela tinha Sofrido Por causa Daquela filha Ela tinha Gerado Aquela filha Nove meses No seu ventre No parto Ela tinha Padecido Dores Para ter Aquela filha Porque uma mulher Irmãos Quando vai ter Um filho O seu quadril É afastado Você imagina O nosso quadril Ser afastado Para dar lugar Para essa criança Nascer Ela tinha Sofrido Dores de parto Para ter Aquela filha Mas aquela filha Estava tremendamente Enferma Ela devia ter Buscado tudo Que nem a mulher De fluxo de sangue Não tinha cura Aquela mulher Falou Jesus é a minha última solução Não tenho mais onde buscar Quando Jesus falou Eu não vou pegar Mulher O pão Das minhas ovelhas De Israel E deitá-las Para os estrangeiros Para os cachorrinhos Aí olha o que Ela responde Irmãos Será que eu E você Temos essa fé Que essa mulher Teve Irmãos Ela sabia O que ela queria Será que eu E você Sabemos O que nós Queremos Da vida Será que eu E você Sabemos Realmente O que queremos Ela sabia O que ela queria Ela queria Ver a filha dela Curada E ela No arredor Um milímetro Da presença De Jesus Prostrada E estava Prostrada Permaneceu Ela no arredor Quanto tempo Você tem Gastado Vamos falar Gastado Que é uma palavra Que não encaixa Aqui Orando Buscando Esse Deus Para que esse problema Seja solucionado Quanto tempo Você tem Feito Você tem estado Nos pés dele Para que esse problema Seja solucionado Aí ela Aquela menina Aquela menina Ficaria curada Eu não pertencem Eu não pertenço Ao povo de Israel O Senhor Morreu na cruz Pelo povo de Israel Eu sei Que eu não faço Parte das ovelhas Do teu aprisco Senhor Mas eu sei Que até mesmo Uma migalha Que o Senhor Jogar para mim Senhor A minha filha Vai ficar curada Olha a fé Dessa mulher Nos constrange Irmãos A fé Dessa mulher Coisa tremenda Então respondeu Jesus E disse-lhe Porque a nossa fé Eu já falei Vou repetir O nosso crer O nosso comprometimento A nossa atitude Não só para Jesus Mas Jesus Quando ele para Ele opera o milagre Jesus opera o milagre Irmãos Se posiciona Jesus Disse-lhe Oh mulher Oh mulher Grande é a tua fé Seja isso feito Para contigo Como tu Deseja O que é que tu deseja Jesus está falando Para mim Para você hoje O que é que você deseja O que é que você espera O que é que você busca O que é Aí Jesus está falando Seja feito Para contigo Como tudo Como tudo Que você Deseja Feche os seus olhos Aleluia Jesus Muito obrigado Meu Deus Muito obrigado Pai Pela tua presença Muito obrigado Senhor Pela tua santa palavra Muito obrigado Pai Porque ela tem Nos ensinado A nos posicionar Diante de ti Em fé Com o nosso Crer O nosso Posicionamento Senhor Diante da situação Faz diferença Não arredar pé Do nosso propósito Faz a diferença Senhor Aqui está Os teus filhos Aqui na tua casa Nessa noite Tão abençoada E chuvosa Também através Da live Os teus filhos Estão assistindo Senhor Põe a sua mão direita No seu coração Se posicione Agora Diante de Deus O que é Que está te afligindo Agora Nesse exato momento O que é Que tem te afligindo Por longo tempo O que é Se posiciona Porque Jesus Está falando Comigo Para você Está falando Agora Nesse momento Que ele vai Colocar Nas tuas mãos E nas minhas mãos Aquilo Que o meu coração Deseja Nessa noite Meu Deus E Pai Abençoa Teus filhos Que estão em casa Abençoa Abençoa os teus Filhos Que estão aqui Na igreja Abençoa os teus Filhos Que ainda vai Assistir Senhor Essa ministração Pai Todo Poderoso Que essa tua Palavra Bendita e Santa Venha Fazer Diferença Na minha Na minha E nas nossas Vidas Ó Deus Obrigado Por tudo Pai Eu te louvo Te glorifico Te engrandeço E te agradeço Muito obrigado Pai Em nome De Jesus Aplauda Jesus Recebendo a Pastora Aplausos Aplausos Se a minha Fé Não alcança O Senhor Me ajuda Aumenta a minha Fé Para alcançar O teu milagre Como Deus Falou Domingo Todo milagre Traz consigo Um recomeço Em nome De Jesus Pai Ativa A nossa Festa A noite Pede isso Para Deus Ativa A nossa Festa A noite Aumenta A nossa Fé Precisamos Crer Senhor Que tu és Único Que tu és Verdadeiro Que tu és Santo E que Senhor Pode manifestar De maneira Poderosa Os seus Milagres Em cada Área Da nossa Vida Em cada Situação Senhor Que precisamos Que a nossa Fé Seja aumentada Ativada Que a nossa Fé Seja colocada Em ação Para que o teu Mover Se manifeste Pai Se mova Pai Em nome Do Senhor Jesus Coloque amor No teu coração Entregue agora A sua vida Jesus Cristo Repita comigo Senhor Jesus Eu creio Que tu és O filho De Deus Perdoa os meus Pecados Escreva meu nome No livro Da vida Pai Filho Espírito Santo Entra no meu Coração Ensina-me a andar Contigo aqui Na terra Para que eu Possa viver Contigo Por toda A eternidade Nesse momento E rejeito E rejeito Renego Renuncio E expulso Da minha vida Satanás e seus demônios Amarrados Do maior Ao menor E eu ordeno Pata e retirada Para nunca mais voltar E desautorizo Toda ação Toda ação Maligne Dela Cada vida Espírito Santo Que libera Essas bênçãos Em nome De Jesus Glória a Deus Aleluia Eu me despeço De você Que está em casa Com esta chuva Maravilhosa Fiquem na graça Na bênção E no poder Que há no nome De Jesus Beijo no teu coração E shalom